Tá vendo aqui essa banana, né meu amor? Ela tá preta, tá feia, não é isso? Olha aqui a capa, vou chegar pertinho pra tu ver. Tá vendo a capa? Eu, olhando essa banana, eu disse à minha mãe, joga esse negócio fora. Mas aí Deus me disse, abra ela meu amor. E aí eu abri a banana. Tô com duas, tá gente? Uma já tá aqui na proteína e a outra tá aqui, ó, na minha mão. E Deus me disse, abra, quando eu abri, tava novinha, bonitinha a banana. Aí Deus me disse, pega outra minha filha e abra que vai tá a mesma coisa. Eu abri, a banana tá boa e na minha vitamina ela vai ficar maravilhosa. O que a senhora tá querendo me dizer, pastora? Deus me trouxe aqui pra lhe dizer, olha o conteúdo, olha o que tá dentro e não olha o que tá fora. Sabe por quê? Samuel sendo o profeta, ele foi olhar a aparência. E quando ele olhou a aparência, ele se equivocou, ele errou. E Deus disse a ele, meu filho, não unge esse bonitão não, não unge o gostosão não, não unge o grandão não. Porque o que eu tenho mistério, o que eu tenho são, o que eu tenho negócio, é o que tá lá no campo. Desperta Samuel, meu amado profeta. Não olha a aparência não. Aí Deus me despertou na cozinha pra dizer, minha filha, diga ao meu povo que não olha a aparência. A banana tava preta, mas por dentro ela tava linda. E quantas vezes a gente joga fora, porque pra gente não presta, porque pra gente não tem aparência, porque pra nós é lixo. Mas Deus me trouxe hoje aqui pra lhe dizer, não olha a aparência, porque às vezes o que tá bonito por fora, tá podre por dentro. Recebe se você quiser, se não quiser, sai da frente, se pique e deixa aí essa palavra pra quem quiser te receber. Deus te abençoe.